Olá amigos, tudo bem? Esse é mais um episódio do Review. Hoje a gente fala sobre o Google, que ligou seu sinal de alerta em relação aos novos sistemas de inteligência artificial. Fiquem comigo que a gente já volta. O Google está muito atento e acendeu seu sinal de alerta em relação a novos sistemas de inteligência artificial, em especial ao sistema conhecido como ChatGPT da empresa OpenAI. Esse sistema que nas últimas semanas causou um grande alvoroço na internet, nada mais é do que um chatbot, ou seja, esses sistemas inteligentes que conseguem conversar com você, que a gente usa no dia a dia, inclusive empresas costumam ter esse tipo de sistema, obviamente num formato mais simples, em serviços de atendimento, relacionamento com o cliente e por aí vai. O ChatGPT causou um grande impacto justamente pela capacidade que ele tinha de responder com uma certa assertividade, inclusive a questões bem complexas. E aí nas últimas semanas vocês podem buscar aí, tem toda a imprensa falando sobre isso, o pessoal que cobre a área de tecnologia falando sobre a capacidade desse novo sistema, que ainda é tratado pela empresa OpenAI como um protótipo, mas a capacidade que ele tem de dar respostas que pelo menos na aparência soam muito coerentes. Os próprios executivos, o próprio presidente CEO da OpenAI já falou que o sistema foi construído para gerar respostas que soam incoerentes, mas não necessariamente aquela informação ali que ele gera está correta. Então a gente não vai nem entrar no mérito aqui do quanto esse sistema de fato é inteligente ou não. Eu até brinquei com um amigo meu, o sistema parece essa galera que gosta de debater pela internet. Então o camarada nunca leu nada sobre economia, nunca leu nada sobre política, mas ele vai lá num site, cata um trecho de um pedaço, cata um trecho de outro texto, cata um trecho aqui, um trecho ali e monta uma resposta para você que parece ali super coerente. Você lê o texto daquele camarada numa rede social qualquer e pensa, nossa, ele é muito inteligente, mas na verdade ele não sabe nada sobre aquilo ali, é só um recorte e cola que ele faz de uma maneira muito competente. Muito mal comparando, a gente poderia dizer que um sistema de chatbot como o ChatGPT basicamente faz isso, o que não é pouca coisa, não estou menosprezando, mas o que toda a imprensa está colocando e os próprios especialistas e a própria empresa OpenAI coloca é que ele foi constituído para manter conversas e não necessariamente para dar respostas corretas. Portanto ele usa a base de dados que ele tem para constituir respostas que soem as mais coerentes e mais corretas possíveis, embora não necessariamente sejam as mais corretas. E aí você pode se perguntar, Bruno, mas o que o sistema de chatbot, o sistema de inteligência artificial ChatGPT, que ainda é um protótipo, o que ele interfere na vida do Google? Bom, tem um aspecto aí que é fundamental, porque quando as pessoas começaram a olhar para a qualidade das respostas ou a suposta qualidade das respostas que o ChatGPT é capaz de gerar, elas começaram a perguntar de tudo para o sistema. E aí é interessante, tem matéria aqui do New York Times, tem matéria do The Verge, tem matéria do Tecmundo, como sempre eu estou colocando todos os links aqui na descrição do vídeo para que vocês possam acessar o conteúdo original, mas em menos de uma semana, em menos de uma semana, o ChatGPT bateu a marca de um milhão de usuários. E aí as pessoas começaram a utilizar o ChatBot como um buscador, começaram a fazer perguntas, começaram a pedir coisas, começaram a pedir que ele construísse respostas para determinadas questões, então até para corrigir código e montar código de programação, o ChatGPT foi usado. Ou seja, isso demonstra que um sistema com esse nível de capacidade, ele poderia substituir uma mecânica de busca como o Google, uma mecânica de busca tradicional. Porque quando a gente fala do Google, o principal negócio do Google hoje, publicidade, publicidade a partir do fluxo de pessoas que passam pela plataforma, principalmente pelo buscador. Óbvio que você tem também ali as plataformas como o YouTube e outras ferramentas que o Google possui, mas no final das contas o principal fluxo ali é pelo buscador. As pessoas acessam o Google, buscam por alguma coisa ou fazem uma pergunta e o Google entrega o quê? O Google entrega um ranqueamento dos resultados que supostamente são os mais relevantes, mais interessantes para aquela pergunta que foi feita ou para aquele conteúdo que está sendo buscado. O ChatGPT, ele não usa exatamente a mesma dinâmica. Ele tenta construir uma resposta em texto. Portanto, ele não vai ranquear ou vai listar conteúdos referentes àquela busca ou àquela pergunta que foi feita, mas ele pega o conteúdo que ele já possui, mescla aquilo, constrói uma resposta em texto e entrega já a resposta para o usuário. Falando assim, pode parecer pouca coisa, mas não é. Vocês podem entrar no site do ChatGPT, fazer um cadastro lá rápido e testar a plataforma e vocês vão ver que os resultados são realmente impressionantes. É claro que depois que a gente começa a entender como é que o sistema funciona, aí já tem vários testes, as pessoas falando como enganar o ChatGPT, como é que ele erra, como é claro que ele vai errar. E a própria empresa, como se trata de um protótipo, admite que as respostas que ele dá não necessariamente são as mais corretas, mas lembra que o objetivo dele não é dar as respostas corretas, e sim manter uma conversa que soe coerente. E nisso ele é extremamente competente e muito convincente também. Mas e aí? Se eu tenho uma plataforma que poderia substituir uma mecânica de busca tradicional, obviamente que isso ameaça o Google. E aí você tem matérias aqui, por exemplo, do Tecmundo e também do New York Times, dizendo que o pessoal do Google, seus autos executivos e o próprio CEO, Sandar Pichai, estão atentos a essa movimentação. O Google, é claro, ele tem as suas tecnologias, tem as suas próprias tecnologias sendo desenvolvidas de inteligência artificial, mas o surgimento de um novo concorrente que causou tanto impacto e que atraiu tanto a atenção das pessoas e da mídia, obviamente elevou o tom dessa preocupação. Ao mesmo tempo, o Google tem colocado também que não vai lançar nada correndo. Tem uma matéria aqui também do The Verge, onde se coloca, olha, não vamos lançar nada correndo, a OpenAI é uma startup pequena, nós somos uma empresa gigante, e obviamente temos que tomar cuidado com o que a gente vai colocar no mercado. Existe toda uma preocupação de como esses sistemas de chatbot vão ser utilizados, que tipo de comportamento ou que tipo de problema eles podem potencializar. A gente não pode esquecer de alguns eventos já um tanto quanto problemáticos que tivemos em relação a testes de inteligência artificial, como a máquina, o sistema vai aprendendo conforme interage com os usuários. Já tivemos alguns experimentos onde em pouco tempo o sistema foi deturpado e acabou aprendendo uma série de coisas que não deveria. O próprio Google já enfrentou algum tipo de situação delicada em relação a isso quando um dos seus engenheiros resolveu surtar e dizer que o sistema que eles estavam desenvolvendo lá tinha vida própria, vou deixar o link com essas reportagens na descrição do vídeo. Ou seja, esses sistemas são muito promissores, mas ainda há muito o que evoluir. De novo, o próprio CEO da OpenAI também admite isso, que aquilo ali ainda tem muito o que caminhar, embora seja assim, ele apresente resultados impressionantes, mas ainda é uma etapa que precisa ser mais trabalhada para que eles tenham um produto aprimorado. Ainda assim, é óbvio que o sucesso que o ChatGPT fez incomodou a grande Big Tech, a grande gigante do Vale do Silício. E tem mais uma coisa também que a gente não pode esquecer. A OpenAI, ela recebeu aportes financeiros de diversos grupos e entre eles está uma empresa que tem todo o interesse em ocupar esse espaço no mercado de busca, que é a Microsoft. A Microsoft é a dona do buscador Bing, que hoje tem participação irrisória no mercado. O mercado de buscas pela web é dominado pelo Google. A gente já falou sobre isso, né? Porque buscas geram fluxo de pessoas, tráfego de pessoas. Logo, quem comanda as buscas, de certa maneira, controla esse fluxo de pessoas de um ponto a outro na web. E por essa razão, o negócio de busca é tão precioso para o Google, já que ele vende anúncios, né? A principal fonte de receita do Google é a fonte de receita publicitária. Se eu consigo controlar esse fluxo de pessoas, obviamente que eu consigo vender muito mais publicidade do que qualquer outro. Não por acaso. Inclusive, gravamos na semana passada com o amigo Vitor Azevedo. Eu gravei um comentário para o Review também, falando sobre o mercado de publicidade, a configuração atual do mercado de publicidade digital. Não por acaso, o Google ocupa a primeira posição nesse mercado de publicidade digital. Sob qualquer perspectiva que você olhe, nesse mercado o Google está em primeiro lugar. Se eu tenho um novo sistema que as pessoas passam a usar e passam a buscar por ele, perguntar por ele, pesquisar por ele, obviamente isso entraria em rota de colisão com o sistema de buscas do Google. É claro que a empresa já estava trabalhando nos seus próprios sistemas, mas por conta de todo esse rebuliço com o chat GPT, ela já deixou claro que no próximo Google I.O., que é aquele evento onde eles apresentam as evoluções, os lançamentos a nível de sistema, ela pretende falar mais sobre seus sistemas de inteligência artificial. Então, você tem alguns projetos aqui, por exemplo, a inteligência artificial, chamada Lambda, e também o projeto CALME, que é uma sigla em inglês para modelagem de linguagem adaptativa por confiança. Ou seja, a empresa tem os seus próprios projetos de inteligência artificial e vai apresentá-los em breve, porém, segundo os próprios executivos, não vai correr para lançar nada antes do tempo, antes de ter feito todos os testes, antes de ter passado por todas as análises, justamente para não cair no erro de criar um sistema que passe pelos mesmos problemas que outros sistemas de inteligência artificial no passado recente já enfrentaram. No mais, a gente vai voltar a falar sobre inteligência artificial, é claro que tem outras tantas questões que a gente não tratou aqui, de fato, o quanto esses modelos são eficientes, os sistemas de inteligência artificial para a geração de imagem, que também causaram um grande alvoroço na internet ao longo desse ano, o quanto isso impacta o mercado, as empresas, as abordagens empresariais, o mercado de trabalho, olha, tem muita coisa para falar a esse respeito, o quanto a gente já usa esses sistemas no nosso dia a dia, nos nossos smartphones, nas nossas soluções para o trabalho, para uma série de questões que a gente tem no cotidiano, mas isso fica para uma outra ocasião. Por hora, é importante refletir o quanto um novo sistema como esse, que, de fato, seja usado em larga escala, o quanto ele impacta o mercado de mídia digital, que foi o que a gente falou nas últimas semanas, mas se as pessoas passam a usar aquela plataforma em específico para fazer suas buscas, para fazer suas perguntas, para ajudar na realização das suas atividades, o quanto isso não mudaria por completo a dinâmica que a gente tem hoje de fluxo de pessoas nos ambientes digitais, e logo eu mudo a dinâmica também do dinheiro, da publicidade, das vendas, ou seja, você inverteria boa parte da ordem conforme ela está estabelecida hoje nos ambientes digitais. A gente volta a falar sobre isso nas próximas semanas, aproveito para desejar um bom Natal a todos e boas festas. Até lá!